Você viu que antes do intervalo, nós mostramos aí venda de medicamentos em mercadinhos. Não pode. Estou aqui com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, o farmacêutico Raulino Firmino. Seja bem-vindo, boa tarde. Meio dia e um agora, né? Já estamos na segunda hora do programa, já é boa tarde. É um perigo para a própria população, não é, presidente? Gravíssimo, mas boa tarde a todos que assistem o TV Meu Norte. Boa tarde, Ari Banté Carvalho. Eu agradeço ao Grupo Meu Norte por nos oportunizar a dar essas informações para a população, que é de grande relevância e um ato de prevenção para que isso não aconteça. Realmente, Ari, é uma realidade. Hoje nós podemos encontrar medicamentos em mercadinhos, quitandas, mercados e até no mercado dos públicos, como se fosse uma banquinha daquela voluntária, certo? É um absurdo. É um absurdo, é crime, é ilegal e também é considerado imoral, não é isso? E nós recorremos sempre às vigilâncias para que elas possam nos ajudar, porque nós não temos o poder de polícia, nós temos o poder de fiscalizar, né? Tanto o exercício legal como esses fatos. E quando a gente fiscaliza, a gente faz a notificação e faz o alto de infração. Mas a gente faz parceria com as vigilâncias e agora nós temos um plano estadual e anual de fiscalização. Ele tem todas as diretrizes e agora terminou o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Nós já concluímos os relatórios e já protocolamos na capital, Teresina, já protocolamos esse plano em Parnaíba, Floriana e Pixo, na cidade de referência do nosso estado, certo? E estamos aguardando a posição dessas autoridades, porque elas têm o poder de polícia, elas têm o poder de interditar, elas têm o poder de dar condição para que nós possamos fazer o exercício legal da profissão ali. Olha só, estou conversando com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, a venda indiscriminada de medicamentos em mercearia, em mercadinho, até em banca, né? Vendedores ambulantes vendendo remédios, essa é a realidade do Brasil e no Piauí não é diferente. E o Conselho Regional de Farmácia está alertando que é um perigo para a sua saúde e para a saúde dos seus. Tem uma pesquisa recente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que revelou um dado alarmante. No Brasil, de cada 10 pessoas, 8 tomam remédio sem uma orientação. E, gente, tem um farmacêutico na farmácia, né? O que é que custa ir a uma farmácia e pedir, cadê o farmacêutico de plantão? Olha, eu tenho essa receita ou eu não tenho, eu quero que o senhor me oriente. Não é, presidente? Perfeito, Ari, isso é uma realidade. E nós, como entidade, como Conselho Regional de Farmácia, como Conselho Federal de Farmácia, todas as entidades que estão à frente do medicamento, tem essa preocupação de fazer essa orientação do uso racional do medicamento. Que é como se fosse uma prevenção ali. Prevenir é melhor do que remediar, não é isso? Então, nós, como entidade, temos essa preocupação. E a realidade hoje é que 80 a mais de 80% da população usa medicamentos sem uma orientação. E nós temos hoje as redes, as farmácias de pequenos e grandes portos, que todas já têm farmacêuticos habilitados que possam fazer essa orientação. Nós temos os anóide, que são medicamentos básicos, que é para dor de cabeça, para uma fé, para um resfriado. E isso o farmacêutico pode prescrever. E, ao mesmo tempo, quando ele faz esse ato nobre dele, ele encaminha para que a pessoa procure um profissional médico ou, de acordo com a especialidade que ele vai procurar, para que ele possa ter essa orientação melhor. E que possa ter. Hoje, também, você sabe que os meios de comunicação é grande influenciador, né? E foi provado, assim, que isso existe mais de 60% essa notória. Nós temos o pai glugo, como todos chamam, né? A pessoa busca lá a informação, mas depois não busca a orientação correta. É, o Google, ele presta um serviço muito grande, muito relevante, mas é também um fator de risco. Exatamente. Porque você vai lá no Google, remédio, para, tal, 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 tal. E o Google não é médico ali, é um algoritmo. A indicação dele não é o que você deve seguir. E é uma informação generalizada, né? Generalizada. Aí você sabe, isso também está provado ali, que as pessoas que mais se automedica, são as pessoas que mais têm conhecimento. São pessoas que têm uma informação melhor, porque as pessoas que não têm uma boa informação... Procuram o médico. Procuram o médico, então fica... Fazer o certo. Vai procurar o farmacêutico para poder não se automedicar. E você sabe que a automedicação leva a casos irreversíveis, né? Um simple AS pode levar a pessoa a ter uma parada ou a ter um AVC, uma coisa, porque se desenvolver essa alergia, avalia os medicamentos que são os anti-inflamatórios, que é de uso indiscriminado, os antibióticos e os controlados, que podem levar a pessoa a uma certa dificuldade de ter, no momento, um aparato médico que possa lhe socorrer nesse ato, correto? Olha, o alerta é do presidente do Conselho Regional de Farmácia, Raulino Firmino, sobre o perigo, o risco da automedicação. E é impressionante, né? A pessoa tem uma boa instrução formal, tem conhecimento, mas mesmo assim se automedica. E as pessoas que têm menos instrução formal fazem o certo. Procuram o médico ou procuram a orientação do farmacêutico. São 2.800 farmacêuticos no Piauí. Esse número deve chegar a 3.000 com as novas turmas dos cursos de graduação em farmácia. E o farmacêutico, ele precisa estar presente na farmácia. A farmácia é obrigada a ter, não é, presidente? Exatamente. Olha, os estabelecimentos farmacêuticos, seja drogaria ou farmácia, eles têm a obrigatoriedade de ter o registro no Conselho e a licença sanitária. E tudo isso não tem dificuldade de ser realizado. O problema que existe é a omissão desse estabelecimento se regularizar junto ao Conselho e junto à vigilância para que eles possam estar aptos a fazer esse comércio varejista, né, e de medicamento com qualidade para que a população tenha acesso. Ali, o que eu só queria fazer, só uma relevância, assim, nós sempre buscamos parceria com os órgãos de qualidade, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, para que nós possamos fazer esse ato com qualidade para que a população tenha estabelecimento regularizado dentro daquele princípio. E nós sempre procuramos isso ali, porque você sabe, só quem tem o poder de polícia, o poder de interditar, o poder de fechar, é a vigilância sanitária estadual e municipal. E a gente pede a essas autoridades que nós informamos que nós estamos à disposição para fazer qualquer parceria naquilo que for de melhor para que o medicamento seja dispensado com qualidade para a sociedade. E o CRF, como o presidente já mencionou, protocolou ofícios junto às vigilâncias sanitárias de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri, dando ciência sobre esses estabelecimentos que vendem ilegalmente, indevidamente, medicamentos. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço a demais oportunidade de dizer que o Conselho Anóis Farmácia está à disposição para essas parcerias de divulgação, de defesa e de prevenção, para que nós possamos, junto com a sociedade, termos medicamento com qualidade e profissionais aptos com qualidade. Nós temos uma preocupação maior e, ao longo da nossa gestão, que vai agora de 2024 a 2025, nós estamos proporcionando oficinas, seminários, cursos de vacina, cursos de primeiro-socorro para que o nosso profissional farmacêutico esteja qualificado a prestar um bom serviço à sociedade e dizer que eu lhe agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, presidente. Seu pode sair por aqui. Olha só, são agora.